Olá, estudantes! Sou Juliano, professor de língua inglesa. Hoje vamos aprender a descrever pessoas. Júlia é alta, João tem cabelos pretos e olhos castanhos. Como descrever a si próprio e outros em inglês? Vamos aprender a descrever características físicas e de personalidade de nós mesmos e de outros. Mas antes, tem informações para os professores. Esta aula trabalha com a seguinte habilidade. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas. Explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. É direcionada para os anos finais do ensino fundamental e para a EJA. Os objetivos de aprendizagem são Entender a comunicação como troca de ideias e de valores culturais, sendo estimulado a prosseguir os estudos. Descrever características físicas e de personalidade das pessoas, utilizando a língua inglesa. Aproveito para pedir aos estudantes que nos assistem para confirmarem sua presença. O QR Code está na tela. Não tem como descrever nada nem ninguém sem falar deles. Os adjetivos. Eles são fundamentais nessa tarefa. Lembram que são adjetivos? Adjetivos ou adjectives em inglês são palavras que justamente dão características às pessoas ou qualquer outra coisa. Vamos imaginar dois amigos indo ao zoológico pela primeira vez. Brian e Zeke. Daí Zeke vê uma girafa e diz What a big neck! Que pescoço grande! Qual palavra é o adjetivo aqui? Big, que quer dizer grande. É uma característica da girafa. Girafas têm big neck, um pescoço grande. Percebam que em inglês, quando há um adjetivo ao lado de substantivo, o adjetivo vem primeiro. Diferente do português. Nós dizemos pescoço grande. Eles dizem Big neck. Grande pescoço. Nós dizemos Uma ave vermelha. Eles dizem A red bird. Uma ave vermelha. Bom, acho que deu para relembrarmos o que são adjetivos e para que servem. Agora, veremos como os nativos perguntam as características de alguém. Nesta aula, contaremos com a participação de Leonardo e Christina, que moram em Massachusetts, Estados Unidos. Imaginemos Viajo para os Estados Unidos semana que vem. Leonardo vai me buscar no aeroporto. Mas ele nunca me viu pessoalmente. Ele não sabe como eu sou. Vamos ver um vídeo? Ele quer saber minhas características. Vejam como ele pergunta. Mr. Juliano Are you tall or short? Ele perguntou minha altura. Qual foi a fala dele? As opções são Assistam outra vez ao vídeo e depois terão um tempo para responderem. Mr. Juliano Are you tall or short? Acertou quem respondeu. Are you tall or short? Você é alto ou baixo? Muito bem. Agora vamos ver outra pergunta. What are you wearing? Ele perguntou sobre minhas roupas. What did he say? O que ele disse? A. What are you eating? B. What are you doing? C. What are you wearing? Assistam outra vez ao vídeo e depois terão um tempo para responder. What are you wearing? What are you wearing? Okay, let's do it. I am tall and slim. Sou alto e magro. I have a short black hair. Eu tenho cabelos curtos e pretos. I am wearing a blue shirt. Estou de camisa azul. Descrevi algumas de minhas características. E falei sobre a minha roupa, no caso da minha camisa. Chegou a hora de vocês descreverem alguém. Lembram de Zach, aquele que foi ao zoológico com o irmão dele? Olhem bem para ele e escolham dentre as características que se enquadram as dele. Primeira pergunta. How old is he? Qual a idade dele? He's around 15 years old. He's around 50 years old. Ou he's around 30 years old. Tempo para resposta. He's around 30 years old. Ele tem por volta de 30 anos de idade. Próxima pergunta. What does he look like? Como ele é? Qual é a aparência dele? Zach's tall? Zach's short? Ou Zach's medium height? Bom, 1,93m? Será que ele é alto? Baixo ou médio? Acertou quem respondeu. Zach is tall? Ele é alto. Ele tem 1,93m. Essa é uma altura considerável de alguém tall. Alto. Próxima pergunta. Próxima pergunta. What is he like? Como é a personalidade dele? By the way, a propósito, quando pergunto, what does he look like? Quero saber das características físicas. Mas quando pergunto, what is he like? Quero saber da personalidade. Qual a alternativa responde a pergunta? What is he like? Zach is tall and strong? Zach é alto e forte? Zach is a soccer player? Zach é jogador de futebol? Zach is honest and kind? Zach é honesto e gentil? Essa é a única alternativa que responde a pergunta. What is he like? Que é uma pergunta sobre a personalidade dele. Vamos treinar nosso listening? Imaginemos que Leonardo e Cristina acabaram de se conhecer. Eles querem saber mais um do outro. Assistam ao vídeo. What's your favorite food? What did Cristina say? O que a Cristina disse? What's your favorite food? What would you like? What do you like to do? Assistam outra vez e depois respondam. A tradução virá com a resposta. What's your favorite food? Muito bem. Ela perguntou. What's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? Como Leonardo respondeu? Vejamos. My favorite food is pizza. What did Leonardo say? O que Leonardo disse? My favorite actor is Kevin Kline. My favorite food is hamburger. Or my favorite food is pizza. Vamos assistir ao vídeo outra vez antes de responderem. My favorite food is pizza. Muito bem. Acertou quem disse. My favorite food is pizza. Minha comida favorita é pizza. Leonardo e Cristina, muito obrigado pela participação. Ficamos muito felizes com a ajuda de vocês. Até a próxima. Pessoal, gostaria de incentivar vocês a praticarem o que vimos. Descrevam seus familiares, seus amigos ou quem quiserem descrever. Escrevam essas descrições para que possam ler depois. Lembre-se. The more you practice, the better you get. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Por favor, registrem suas presenças por meio do QR Code na tela. Vamos recapitular? Hoje, relembramos o que são adjetivos. Aquelas palavras que servem para descrever e dar qualidades às pessoas. E outras coisas também. Aprendemos como se pergunta as características de personalidade. What is he like? Ou what is she like? Como ela é? Sobre a personalidade da pessoa. E como perguntar sobre a aparência de alguém. What does he look like? Ou what does she look like? Como ele ou ela é? Sobre a aparência. Também vimos como descrever algumas de nossas características de outras pessoas com o uso dos adjetivos. Espero que tenham gostado. Lembrem-se. Mesmo distantes, estamos juntos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.